Opa! Beleza todos? Vamos lá? Vou colocar essa questão aqui. Eu coloquei também como resposta no vídeo, nas aulas do EAD, mas achei interessante a gente também colocar aqui nas aulas da pochila, tá? Por quê? Porque, às vezes, uma dúvida de um pode ser de várias outras pessoas, né? E a gente, às vezes, não consegue ter essa ideia, esse raciocínio de fazer ali aquela porcentagem rápida, né? Vamos lá. Deixa eu dar um print aqui. Vamos aqui. Então, aqui, ó, senhores. Vamos lá. O aluno aqui, ele colocou, ó. 4.2 volts de entrada, né? Vou colocar aqui em pincel. Então, vamos lá. Ele colocou aqui, ó, 4.2 volts de entrada, o R1 com 200 ohms, R2 com 300 e R3 em paralelo com 900. Eu vou refazer isso aqui. Preste atenção que ele colocou que a tensão nesse local seria 2 volts, ó. Então, vamos refazer isso aqui. Foi colocado aqui dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma entrada de tensão de 4.2 volts, uma resistência, logo abaixo, mais uma resistência e aqui meu GND. E aqui, em paralelo, mais um resistor, também é o GND. Esse aqui, o R2, esse aqui o R3 e esse aqui o R1. Esse aqui tem 200 ohms. Esse aqui tem 300, e esse aqui tem 900, beleza? Ele marcou aqui, nesse ponto de que tem uma tensão de 2 volts. Vamos tentar entender isso aí, pra ver se realmente tem 2 volts. Primeiro, pra quem tá seguindo as aulas aí da pochila, a gente sabe que a gente deve resolver primeiro quem está em paralelo, pra gente poder entender essas tensões aí, né? Pra gente entender quem tá em paralelo e saber qual a real tensão aqui desse setor, a gente vai pegar o menor valor de resistência, que é esse aqui, de 300. Esse aqui, 900. Quantas vezes ele é 300? Ele é 3 vezes. Então, temos um total de 4 equivalências. Eu vou pegar o maior valor, e vou dividir pela quantidade de equivalências. 900 dividido por 4 equivalências, a gente vai usar uma setinha assim, ó. 900. Primeiro, divide por 2, que vai dar 450, né? E depois, divide por 2 de novo, que vai dar 225. Então, nosso paralelo aqui, foi pra 225 ohms. E depois, nesse caso, o circuito, ele já mudou. A gente transformou ele em série, simplesmente pra gente poder compreender esse fato aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 4.2 de entrada, meu R1, e aqui a minha resistência equivalente. O R1 continua com 200 ohms, tá? Desculpa aqui. Vou refazer isso aqui. Continua com 200. E a minha RT, resistência total, ou REQ, resistência equivalente, de R2 barra R3, é igual a 225 ohms. Então, a gente tem que saber qual é a menor resistência agora desse circuito em série. Esse aqui se torna menor, será uma equivalência. E esse aqui de 225, ele vai ser o 200 é uma vez, né? Esse 20 aqui, ele é... No caso, ele é 10% do valor, né? Então, ele é mais um aqui. O 5, ele seria um quarto desse valor aqui, que seria 2... Seria isso aqui, ó. 2, 5 ainda. 1.125, não é isso? Eu errei. Eu acho que é isso mesmo. Fazendo de cabeça é complicado. Então, vamos considerar que seja 1... Arredondar aqui, ó. 1.1. Eu tendo 1, uma equivalência, mais 1.1 aqui embaixo, eu tenho um total de 2.1 equivalências. Nesse momento, eu vou pegar a minha tensão de 4 volts e vou dividir por 2.1. Então, 4.2 dividido por 2.1, eu vou ter 1, 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter 2 volts de queda de tensão para cada equivalência, né? Então, se eu tenho 2 volts de queda de tensão para cada equivalência, se esse aqui vale 1, ó. Esse aqui vale 1, né? O meu R1, ele vale 1 equivalência. Eu vou pegar 4.2 volts menos 2 volts. 4.2 menos 2 volts, eu vou ter aqui, 2.2 volts. Tá? 2.2 volts. E você vai entender por que aqui deu 2.2 volts. Exatamente porque ele não é uma vez só. Ele é 1,1 vez. Exatamente 1. É 2 volts. E o vírgula 1 será o 0,2. Então, 2.2 menos 2.2. 2.2 menos 2.2. 0 volts. É o que encaixa dentro do GND, né? O terra é 0 volts. Então, na verdade, a gente não tem aqui uma tensão de 2.2 volts. A gente deve ter aqui uma tensão de 2.2 volts. Isso, né, senhores? Se a gente tiver um circuito que marque todos os componentes, tudo ali bonitinho. E a gente compreendendo essa forma aí, a gente consegue clarear mais o nosso entendimento. Outro dia eu vi o mestre Vinicius numa live dele e ele comentou assim, É, hoje em dia a gente não precisa mais fazer esses cálculos, não sei mais o quê. Realmente a gente não precisa mais ficar fazendo muito cálculo, né? Mas quando a gente chega a um certo conhecimento, a gente batendo o olho, a gente consegue decifrar aquilo ali, né? Mas... E a gente deve avançar isso. A gente tem que passar pela eletrônica básica, né? Eu acho que foi isso que ele conseguiu deixar entender, né? De que todos, pra chegar ali lá na frente, né? Tem que passar pela eletrônica básica. Você já tem que ter dimensão disso aí. E se você não tiver essa dimensão, o que que vai ocorrer? Você fica aleatório, fica cego quando você vê um circuito que possa ter dois resistores simples e você não saber qual era a tensão que teria que ter ali embaixo, né? Um exemplo. Vamos lá. Vou citar um exemplo aqui. Bem fácil. Olha só. Pegou bem em cima ali, tá onde eu... Deixa eu ver se vai dar. Nova guia... Não. Vamos lá. Em alguns circuitos de RF, existe alguns resistores que ele vai trabalhar da seguinte maneira, ó. Um exemplo. Um exemplo. Um ponto oito volts de tensão. Isso aqui tem até uma aula minha, né? Dessa forma aí. Tem aqui uma resistência. Tem aqui outra resistência. E aqui é o meu GND. Aqui, nessa resistência aqui, vamos supor que seja o R1 e aqui o R2. E essa resistência aqui, ela é 470 K ohms. E essa, logo aqui embaixo, é 4,7 K ohms. Quando, no exemplo, se você considerar de que você não precisa entender disso, o que que vai ocorrer? Vamos lá. Qual a tensão que a gente tem que ter aqui, ó? Na verdade. Você vai ficar assim, cara. Qual a tensão que eu tenho que ter ali? Um exemplo. Se você chegar ali, você estando ali com um osciloscópio, com um multímetro já ali, você fazendo o acionamento para verificar as tensões, alguma coisa assim. E você chegar ali e tiver 1.8 volts. Só que o esquema, ele só te deu esse ponto de tensão aqui. Ou te dá até um TP aqui, ó. TP. TP. 10.01. Um exemplo. É, qual a tensão que tem que ter ali 1.8 volts. Aí você, chega aqui embaixo e você tem uma tensão de 1.8 volts. Você conferiu aqui. E você conferiu aqui, ó. Você vai falar assim, cara. Tá correto. Tá tudo bonitinho. O circuito tá ok. Porque até você vai falar assim, ó. Aqui embaixo tá no GND. Como é que eu vou conferir o GND? O GND vai a zero. Você chega ali e estando a zero volts aqui, tá correto. É o GND. Mas você chegou aqui, ó, nesse circuito. E tem 1.8 volts. Sendo que a regra não é ter 1.8 volts ali, né. Olha aí. Qual seria a tensão que a gente deveria ter ali? Vamos lá. Esse aqui é uma menor resistência. Ele vale uma vez. Quantas vezes 470K vale 4.7? 10 vezes é 47K. 100 vezes 470. Então, esse aqui vale 100 vezes o valor de 47K. Olha aí. Se for números quebrados, você calcula aí. Pega a calculadora, que eu também sou ouvinte cálculo. Né? Mas vamos lá. Então, a gente tem 101 vezes, né. Que é o 100 mais 1. 101. A gente vai pegar a nossa tensão de entrada, que é 1.8 volts. Aqui, ó. Aqui, ó. 1.8 volts. E a gente vai dividir por 101. Se a gente vai dividir por 101, eu vou usar aqui o celular. E vou usar a calculadora aqui. Ó. 1.8 volts. Dividido por 101. Tá me dando aqui, se vocês quiserem fazer aí também. 0, 0, 17. Ainda tem um 8 aqui. Então, vamos lá. 0, 0, 17 para cada equivalência. O de cima. Vamos lá. O de cima, como tem 100 vezes, vai cair para isso aqui, ó. É. 1.8 volts. Dividido por 101. Deu esse valor aí, vezes a 17. Aí, agora eu vou botar vezes 100. E deu 1.78. Eita. Menos 1.8 volts. A minha tensão aqui, nesse ponto aqui, ó. Você pode fazer o cálculo aqui, tá. Deixa eu usar a calculadora aqui. Para vocês verem na real aí, ó. Então, se eu tenho 1.8 volts dividido por 1.01 Olha lá, o dezessete. Vou multiplicar por 100. Passei 1. Vamos lá de novo. 1.8 volts dividido por 100. Desculpa. Por 101. Desculpa novamente. 1, 0, 1. Deu esse valor. Agora, eu vou multiplicar somente pelo 100, que é o resistor de cima. E onde eu vou subtrair menos 1.8 volts. Eu acho que eu acabei multiplicando aqui. Mas vamos lá. Deixa eu fazer aqui com calma. 1.8 volts dividido por 1.01 igual a 0.017 menos 1.8 volts. A tensão lá é 1.78 menos 1.78 que é a quantidade de equivalência que tem em cima. Então, agora eu vou colocar qual será a minha tensão ali? É esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui. A minha tensão aqui será 0,017 0,018 0,02 né? Ali será essa a minha tensão. Tipo assim, quando você tem o conhecimento na eletrônica básica, você tem o alicerce, né? O entendimento e você chegou a entender sobre os defeitos dos resistores aqui esse aqui abriu, né? A tensão de 1.8 ela desce até aqui. Daí, ela às vezes está zerada não está presente porque o circuito está aberto. Mas em algum momento ele apresenta essa tensão. Assim que se aciona você vai essa tensão ali de 1.8 volts. Então, tá aí. Se eu chego ali e eu confirmo que é 1.8 volts só em conferir em tensão você já sabe que tem um defeito. Quando você entende e enxerga que tem dois resistores. Você entende da eletrônica básica. Agora se você chega ali e tem 0,017 0,020 dependendo do seu multímetro você na hora você já fala assim opa esse setor aqui está tranquilo. Eu tenho uma tensão correta. Porque pelos meus cálculos vai bater mais ou menos isso aí. Isso aqui é um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil. mas o importante é o seguinte amigos é você ter essa visão esse campo de entendimento isso é importante. Eu falei isso do mestre porque ele está num nível muito mais avançado e às vezes a gente esquece daquele básico ali e é onde a gente tem aquele entendimento. ter essa visão desculpa eu ter comentado o nome porque às vezes só comentei mais assim por a gente evitar o erro você entender de eletrônica eu acredito um exemplo que professores ao nível dele que é o nível muito mais avançado ele na hora de selecionar os seus alunos ele deve até fazer um 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 questionário né se a pessoa já tem um pouco da eletrônica básica por quê? para não perder tempo ensinando aquilo ali durante uma turma numa aula presencial né porque poderia ter pessoas com níveis muito mais avançado que já entende um pouco da eletrônica básica e na hora que a pessoa for pegar e a pessoa que não tem essa parte de eletrônica básica ele vai acabar se atrasando e atrasando na turma por quê? porque às vezes o cara está lá tentando dar uma ajuda a essa pessoa enquanto a turma está com sede de aprendizado mais avançado né isso ocorre ocorre com todo mundo eu acredito que ocorre em todas as escolas né e ocorre ao contrário também pessoas que possam vir buscar o meu curso e não não saber disso mas às vezes ele está buscando um entendimento muito mais avançado e acabar que não suprir as necessidades dele também né pode acontecer tudo tanto a favor contra né isso é normal né a gente não consegue agradar a todos né e às vezes nem entender a todos também né agora um detalhe senhores é o seguinte eu passei por uma situação esses dias agora que eu fiquei com o iphone 7 e nesse iphone 7 está até aqui ó ó vou pegar ele eu deixei ele com carga 100% não estou nem vendo está apagado né só peguei ele ali ó estou fazendo o vídeo nem peguei vou apertar o pau ele deve estar 80% 70% não sei opa ah é eu tinha desligado ele deixa eu ligar ele aqui opa vamos lá eu tinha deixado ele a 100% agora ele apagou não sei os motivos né opa já vibrou é alguém mexeu e deixou o flex da tela solto ó porque ele vibrou aqui ó deixa eu soltar vamos aí a bateria deixa eu apertar aqui o flex do lcd e deixa eu colocar de novo ó lá acendeu vamos ver aqui esse aparelho é de um logista né e ele não estava dando imagem não estava dando o rapaz falou que não estava dando touch depois parou a imagem e não estava carregando né peguei analisei todas as tensões todas as malhas estava tudo ok falei ó está 78% não sei se vai aparecer aí né mas está aqui a 78% vocês viram a tela está funcionando tudo né tudo certinho ó tudo show de bola tá então senhores deixa eu desligar aqui teve uma criança aqui jogando aqui no meu computador e talvez ele tenha mexido aqui né e possa ter acontecido alguma coisa ali mas vamos lá mas também está em teste né vamos avaliar para ver se pode acontecer de novo ele apagar vou deixar ele até ligado não vou nem desligar mais e vamos lá aliás ele na verdade ele estava ligado né eu achei que tivesse desligado não desliguei apertei o power mas quando eu mexi ali para vibrar ele vibrou ali né aí eu fui soltei a bateria agora acionei de novo mas está carregando de novo pela manhã estava 100% aí soltei o cabo deixei até agora está em 78% né mas o que eu queria falar era o seguinte testei todas as tensões tudo batendo aí eu falei assim tem alguns pontos de teste que eu vou precisar tirar o triste retirei o triste tá conferi todos os pontos de pé de até arranquei aquele NC lá embaixo tudo com os valores perfeitos eu falei meu Deus será que é o Tigres aí fui coloquei o triste tá de volta testei o que tem para carregar nada aí eu falei caramba cara é um detalhe simples eu errei qual o detalhe simples malha de SWE quando eu fui conferir a minha malha de SWE eu vi que o pino da bateria tava um pouquinho pra dentro mas tava pegando cara mas tava um pouquinho pra dentro cara não carregava não aceitava carga aí eu peguei uma agulhazinha empurrei puxei ele pra dar o contato certinho montei pegou de volta aí você fica pensando imaginando né a seguinte situação então eu esqueci a malha de SWE e é um detalhe importantíssimo né eu acredito que a maioria hoje principalmente técnicos avançados né professores aí pelo Brasil né Rio de Janeiro então tem muito professor bom né tem gente que vem de fora pra dar aula aqui no Rio de Janeiro que é o Thiago da Nathcel tem o próprio professor Vinicius né que ele é um dos mais tops aqui no Rio de Janeiro tem um outro que era até aluno dele também que é o Carlos né aquele que é bastante conhecido me dei papai né é que é a Mônica Céu né eu acho e ele atende já Brasil inteiro também passou a dar aula temos aí o amigo o o o o Júnior Caribé né eu ia falar outra pessoa mas lembrei do Júnior também o Júnior Caribé ele também já foi até aluno do Vinícius Toledo né e ele também passou a dar aula já tem um tempo né ele tem um curso aqui se não me engano em Nilópolis e fiquei até de fazer uma visita lá mas não consegui ter tempo né é tem o curso também do Fagner Freire aqui no Rio no estado do Rio de Janeiro tem o curso do Dione né que aqui em Nova Iguaçu o curso do Dione não para até na pandemia ele tava dando aula já tinha as turmas ali em andamento né o cara não vai poder parar né eu parei eu só devo estar com turma aí pra junho julho né eu vou estar com a turma se Deus quiser né essa pandemia acabar vai estar eu e o Josué em São Paulo né mas gente se você tiver a oportunidade de fazer cursos faça né faça um curso eu que eu indico muito assim tenha uma boa base de eletrônica é pra você não perder aquele seu investimento um exemplo você tem uma boa base ali um alicerce mais firme de eletrônica nem que você estude de graça eu tenho aí 50 vídeos aí de graça aí da pochila no YouTube né são 50 vídeos ótimos aí pra você poder acompanhar e você tem uma base melhor pra você chegar lá na frente e ter uma visão melhor de análise né por quê às vezes por exemplo se você vinha num curso que eu dou e ele for um curso do intermediário pro avançado e você não tem a base da eletrônica fica meio que forçando a barra pra você tentar entender é isso aí e não é legal não é legal isso não é legal né eu penso dessa forma eu acredito muito que você pode observar que muita gente tá puxando mais um pouquinho da eletrônica pro celular porque o celular a gente usa muito macete eu consertei muitos aparelhos usando macete já perdi muito conserto em malhas de circuito de RF por falta de um pouco de entendimento disso aí né às vezes um aparelho que tá faltando uma tensão e porque tinha uma resistência em aberto uma resistência faltando e você não conseguia chegar ali naquele ponto ali analisar 100% né e resolver o defeito e eu não sei se você percebe você que já faz manutenção você pega muito aparelhos com defeitos básicos né filtros filtros abertos filtros alterados e resistência em malhas de 2C alterada você vê alguns pontos também com tensões alteradas né cara é então quando você tem uma boa base pra você chegar lá na frente é ideal né isso é ideal um exemplo a telecelula lá em minas gerais eles fazem muito isso né eles tem níveis pro aluno né nível 1 nível 2 3 4 exatamente pra construir né castelo né cara ter o alicerce firme ali pra pessoa se construir um exemplo eu já vi uma aula do do professor Fábio da Eletrotexel junto com o professor Vinícius sobre o osciloscópio e essa aula foi até lá na Tech Channel uma aula boa rápida né eu até dei a palestra depois deles né eles acabaram ultrapassando um pouquinho do tempo mas usaram do seu tempo muito bem e conseguiram dar uma aula com osciloscópio uma aula fenomenal mas eles se prepararam bem né pra chegar lá e dar naquele tempo curto porque não é fácil existe pontos que você tem que soldar você precisa ser cauteloso não pode errar não deixar ali um fio que tem que ser esmaltado pra você conferir as tensões ou ter que criar jump né e não é fácil você chegar nesses pontos aí pra vocês fazer uma aula dessa né um exemplo eu ainda não fiz uma aula dessa no meu curso é AD mas eu quero chegar lá eu quero tá chegando lá e meu curso não vai parar quero postar todo dia se eu puder postar uma, duas, três, quatro, cinco vezes eu vou postar trazer aulas melhores a cada dia mais melhorar os níveis de entendimento pra cada um e crescendo aos poucos porque as vezes a gente não consegue crescer de uma vez só né mas é isso aí gente eu acho que o bate-papo foi legal eu não sei quanto tempo que essa aula já tá né mas é isso aí é só quero agradecer a oportunidade desculpa alguma coisa que eu possa ter falado é quero parabenizar esses professores ilustres aqui no estado do Rio de Janeiro que cada vez mais estão trazendo bons cursos todo mundo se preparando todo mundo estudando todo mundo caindo dentro né agradecer o Johnny que ele até o o o Tristar que eu retirei do do aparelho eu acabei trincando um pedacinho dele quando eu fui repor e os meus que eu tinha comprado anteriormente eu tinha comprado dez nem tinha tava sabendo que eu já tinha acabado eles e o Johnny eu pedi ele uma troca num codec de áudio que eu tinha aqui bastante ainda e ele não cara é seu precisa se preocupa não mandou dois pra mim muito obrigado o Johnny o curso dele é em Nova Iguaçu é o X-Tech né e se você buscar aí por o Johnny você vai encontrar o curso dele aí por aí tá e é isso aí rapaziada muito obrigado a todos fiquem todos com Deus felicidade a mil valeu um abraço e aí Obrigado.